Louvando Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Um anjo descendo num raio de luz Feliz Bernadette a fonte com luz Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Vestida de branco Da glória do céu Trazendo na cinta As cores do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Mostrando o rosário Na candida mão Ensina o caminho Da santa oração Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria E aci Deve